Vocês estão ligados que sempre que eu termino a Master Liga tem aquele experimento, e se eu pedisse demissão do meu clube atual? Será que ele vai melhorar? Será que ele vai piorar? Bom, eu já fiz isso com o Criciúma, com o Miuau, com o Paris FC, entre outros times. E todos esses times caíram muito quando eu pedi demissão. Hoje vamos ver aqui com o Schalke 04. Como vocês podem ver, estou aqui depois do jogo contra o Alianza Lima, quando a gente terminou a nossa Master Liga no último episódio. Se você não viu o cardzinho à sua direita, é só clicar o playlist na descrição. E agora nós vamos aceitar propostas de algum outro time. A gente deve receber, né? Pelo menos é o que eu acho, é o que eu espero. É, recebem o propósito do Bayern, do América de Cali, PSG e Voxburgo. Será que eu acabo com o Bayern de Munique? Será? 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 Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Voxburgo. Mas antes de acertar, só lembrando que o time está sim com esses jogadores, mano. Neuer já caindo um pouquinho, Deveve subindo, Simacan também, Batman também, Neves, Gabriel Menino, Pedro Odegaard, Carlos Jorge Traoré, Rafael Leão, entre outros jogadores. Gravem bem esse time, esse elenco, para ver se o time vai melhorar ou piorar conforme o tempo. Beleza? Vamos aceitar então a proposta do Voxburgo. Cadê, cadê carreira de técnico, oferta de técnico, Voxburgo e vamos sair do Schalke 04. Está aí, Mr. Big Deco sendo apresentado por outro clube alemão, hein? Quem diria, mano? Mudou até a gravatinha dele. A gravatinha agora dele é verde, né? Para combinar com o Voxburgo. E está ali anunciado, ó. Mr. Deco anunciado como técnico e blá, 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 blá. Como a gente começou no meio da temporada, a gente vai simular essa, essa restante temporada, mais três temporadas e vamos ver aí conforme passadas as temporadas como o Schalke saiu. O Schalke está liderando a Bundesliga, como vocês podem ver. O Schalke está bem na Copa, passou ali, vai pegar o Igor Stege na chave de baixo. E o Schalke vai pegar o Liverpool na Champions League. Vamos ver agora simular essa meia temporada e vamos ver como é que o Schalke vai sair. Mas antes de começar a simular, eu quero 10 mil likes, deixa o like e compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais, aparecendo a tela, links aí embaixo na descrição. Ah, também tenho que falar para vocês que o Anifutebol vai presentear vocês com 20 camisas da Bundesliga para participar, só seguir esse passo a passo aí, beleza? Você está ligado que a temporada do Campeonato Alemão está pegando muito fogo. E você está ligado também que você consegue assistir o Campeonato Alemão de graça ao vivo no aplicativo OneFootball. Pensando nisso, pensando no Campeonato Alemão e vocês fãs da Bundesliga, do Schalke e tudo mais, o OneFootball resolveu presentear os fãs com 20 camisas de clubes do Bayern, do Frankfurt, do Red Bull Leipzig, do Borussia Dortmund. Para participar, você vai no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Assim que você clicar, vai aparecer isso aqui. Você vai copiar e colar o primeiro título de notícia que você vai ver ao abrir o aplicativo OneFootball, depois de você, claro, clicar nesse link aqui. E aí você vai selecionar qual camisa de time que você quer ganhar. Tem o Freiburg, tem o Augsburg, Frank Fuerta Berlin, Borussia Mönchengladbach, entre outros. E aí você vai colocar aqui qual o maior time da Bundesliga e por quê. As respostas mais criativas vão ganhar a camisa que vocês vão selecionar aqui. Acho que do Bayern são 4 ou 5 camisas, do Borussia é 3 ou 4 camisas, enfim. Só sei que são 20 camisas que o OneFootball vai presentear a vocês. É bem importante você deixar o nome completo, o e-mail, o WhatsApp para contato. Caso você ganhe, eles vão entrar em contato com você por e-mail ou o WhatsApp, fechou? É só participar, primeiro link da descrição, comentário fixado e participar. Lembrando que é até o dia 11, então corra para participar. Finalizamos a primeira temporada, o Voxburg está brigando pela Champions, que é o pré-15, como vocês podem ver aqui na tela. Mas o importante é ver o Schalke, o Schalke foi campeão com muita sobra, cara. 96 pontos, o time está bem montadinho, deixei tudo organizado. Na Copa deu o Borussia Dortmund e o Borussia eliminou o Schalke 04 na semifinal. Schalke, beleza, hein? Eliminado para o Borussia Dortmund, o maior rival, cara. Aí não dá, né? Aí não dá. Nunca foi eliminado para o Borussia numa competição assim, né? Tá, beleza. O campeão da Champions League não foi o Schalke, foi o Barcelona 2x0 em cima do Atlético de Madrid. O Schalke foi eliminado para o Atlético de Madrid na semifinal, depois de ter passado pelo Liverpool e também pelo Manchester United nas quartas de final. Bateu perto, ficou na trave. Vocês podem ver que o Leonel Scalone, o novo técnico do Schalke 04, mudou a tática, né? Tá jogando 4-3-3 com um falso 9. E ele botou o Caio Jorge em falso 9, bancou o Gabriel Menino, bancou o Odegarde. Meu amigo, o que esse cara fez aqui, meu irmão? O que esse cara fez aqui? Contratou o novo goleiro, o tal de Leconte, 77 de overall. E acho que ele vendeu um jogador. Agora não tô sabendo quem ele vendeu aqui. Isaac Drogba? É, ele vendeu Isaac Drogba. Acho que talvez ele tenha vendido mais um jogador. Mas o time finaliza sim, rapaziada. Ele joga com 3 segundos atacantes. Que loucura. Que loucura, que loucura. Bom, não deu bom na Champions League, na Copa, mas deu bom na Bundesliga. Agora eu vou simular uma temporada inteira. Vamos ver se ele vai contratar alguém, se ele vai vender mais alguém, se ele vai continuar ganhando títulos, o Scalone, né? Enfim, volto com vocês na próxima temporada. Finalizamos mais uma temporada. Eu fui demitido no Luxburgo, parei aqui no... E o Schalke foi vice para o Borussia, mano. Que vergonha, hein? Que vergonha. A torcida já tá gritando vergonha. Vergonha, vergonha, time sem vergonha. E, rapaziada, só para mostrar para vocês, o melhor do mundo foi o Mbappé. Noé ficou em segundo e o Ibra ficou em terceiro. Tivemos o jogador do Schalke, ele top 3, mas não foi o melhor, né? Agora, o melhor jogador da Europa foi o Boado, do Aizy. Tivemos o Mbappé em segundo e Neymar em terceiro, né? Esse prêmio de melhor jogador da Europa que é bem bugado. Muito, 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 muito bugado. Vamos ver agora a Copa. O Schalke foi eliminado cedo, eu acho, né? Na verdade, semifinal. Foi eliminado por campeão Erta Belin, que venceu o Bayern de Munique. Já na Champions, o Schalke passou de fase. Venceu a Inter de Milão na primeira fase, oitado de final. Venceu o Chelsea. Não, na verdade, empatou, né? 4x4. Foi eliminado por conta do gol fora. E o Chelsea chegou na final e foi vice para Juventus. Ou seja, o Schalke não ganhou nada nessa temporada, meus queridos. Absolutamente nada. Vamos ter que dar uma olhada aqui no time do Schalke. Brewster continua, Leão, Caio Jorge. Parece que o time titular não mudou muita coisa, né? Só a entrada ali do Tio Han. Ele passou o Gabriel Neves em um viral, ou seja, virou automaticamente titular. Gabriel Neves já está ficando velhinho, 30 anos. O Tio Han já tem quantos anos? Tem 27. Obviamente que ele vai continuar evoluindo. E o Gabriel Neves, decaindo na reserva, cara. É praticamente o mesmo time. Contrataram dois novos goleiros. Na verdade, só um, né? O Julian Kral. E o resto, ah, o Nabil Bentaleb também. Não era nosso, não, que foi contratado. E o Steven Skrizby, sei lá o nome desse cara, foi contratado também. Talvez eles venderam alguns jogadores, principalmente atacantes, né? Porque só tem o Traoré de centroavante. Venderam o Isaac Drogba. Venderam mais quem, gente? Tem mais gente. Gonzalo Paciência, né? Gonzalo Paciência também foi vendido. Enfim, bizarro. O Odegaard continuou na reserva? Continuou na reserva? Vê, continuou na reserva? Está todo mundo na reserva. O que esse Scaloni está fazendo no Schalke? Eu não faço a menor ideia, mas... Não faço, não. Eu não tenho ideia. O que o Scaloni está fazendo no Schalke é surreal, mano. Ele está estragando um trabalho de seis temporadas no Schalke. Mas vamos lá. Vou continuar a simular a terceira temporada e vamos ver no que vai dar. Finalizamos mais essa temporada. Vamos ver como é que o Schalke se saiu. Na Bundesliga, o Schalke não venceu. E olha só a queda do Schalke, meu irmão. O Schalke está fazendo, em média, 80, 90 pontos. Essa temporada já fez 69 e quase ficou fora da Champions. Porém, o Schalke venceu a Copa da Alemanha e isso é bom, né? Venceu em cima do Wolfsburg, 1x0. Na Champions League, o Schalke passou nas oitavas de final. Depois foi eliminado para o Real e o campeão foi o Real Madrid. O Schalke caiu na Champions mais uma vez. Mano, o time caiu muito de produção e a gente pôde ver ali. Na Bundesliga, né? Vamos ver a cagada que ele está fazendo aqui ainda, Scaloni, mano. Ele continua no clube fazendo merda, hein? Ele manteve a mesma tática. O Gibbs está perdendo o overall. O menino também. Ele não renova o time, né? E dinheiro ficou lá, né? Deixou o Schalke bem de dinheiro. Sou rica! Acho que o Noy se aposentou. Isso se deve um pouco da perda da química, né? E o time deve estar ali com 80 de química. Por isso que o time perdeu bastante pontos na Bundesliga, né? Quando está sem química, meu amigo. Aí complica bastante. Mas a gente consegue ver que Nabil Fegui continuou na reserva. Odegaard continuou na reserva. Só perdendo o overall. 83 de overall. Entre outra galera aqui, mano. Contrataram alguns jogadores diferentes, né? Da última temporada para essa. O Nick Taitaki é um deles. Está com 55 de overall. Deve ter resetado a idade, é. Resetou a idade. Enfim. Esse é o Schalke de Scaloni, mano. E o Carlos Jorge, coitado. Ele está com saudade de mim, né? Ele está falando. Pô, pelo menos quando o Dedéuco estava lá, eu tinha a chance de ser o melhor do mundo. Falando em melhor do mundo, vamos ver quem ganhou nessa temporada. Foi o Haaland, o Borussia. Foi o melhor no mundo. Em segundo ficou o Ibra. Em terceiro, o Mbappé. O melhor jogador da Europa foi o Defoe da Inglaterra. Em segundo ficou o Mohamed Kudus. Em terceiro, o Briggs. Do Porto. Vamos simular a última temporada, rapaziada. E ver o que vai acontecer aqui. Se o Schalke vai conseguir ganhar mais alguma coisa. Enfim. Vamos ver. E está aí a última temporada simulada. Estamos na segunda divisão da Bundesliga. Mas na Bundesliga 1, o Schalke voltou a liderar, voltou a ser campeão. E pasmem, senhoras e senhores. O Bayern ficou fora da Champions League. O Hertha Berlin conseguiu pegar o Bayern, mano. Ah, Schalke campeão. Vamos ver a Copa. A Copa não deu Schalke, mas deu Stuttgart, né? Foi Stuttgart, o Frank. Eu sempre confundo os dois, né? Enfim. Vamos ver agora a Champions League. Já pensou o Schalke termina a temporada com uma Bundesliga e uma Champions? Pode ser, né? É, mas não foi. O Fernand Bat, meu amigo, foi campeão. Fernand Bat. O Schalke nem passou de fase, senhoras e senhores. O Schalke foi eliminado na fase de grupo. É. É. Cadê o Schalke? Cadê o Schalke? Que isso, rapaziada? O Schalke foi eliminado na pré-UEFA Champions League? Não. Ah, daqui a UEFA foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Burro pra cá. Aí, na moral. Aí, na moral. Eu sou uma anta, né? Eu sou uma anta, né? Eu sou uma anta, 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 anta demais. Mas eu sou um burro, né? Eu sou um burro. Champions League aqui agora, rapaziada. O Schalke passou e foi vice. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Impossível isso aqui. Não, não. O Schalke passa pelo Chelsea, passa pelo Shakhtar, passa pelo Milan e é eliminado na final pro Bayern. Não, 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 não. Eu não criei esse time pra isso, não, mano. Eu não criei esse time pra isso, não. Pô, mas aí? O time já deu uma melhorada pra caramba, hein? Será que o Scalone foi demitido? Não, o Scalone continua lá. Mas ele escalou o fake kid segundo atacante, meu irmão. Não mudou nada, né? O time que ele termina aqui é basicamente o meu, só que uma tática totalmente diferente e tem o Lenart Gril ali, né? No gol. Novo goleiro do Schalke 04. O restante é quase sempre a mesma coisa nossa. O William Furtado, que era do Schalke, voltou pro Schalke 04, né? Que beleza, mano. É, cara, pra falar dos times que eu pedi demissão depois de fazer história, o Schalke foi o menos pior, né? Eu lembro que o Mewal caiu muito. Eu lembro que o Criciúma caiu muito. Eu lembro que o Madureira caiu muito. O Schalke não caiu tanto, cara. Não caiu tanto. Antes de finalizar o vídeo, vamos ver o prêmio de melhor jogador do mundo. Foi o Ibrahimovic. Deve ter resetado a idade, né? O melhor jogador da Europa foi o Zufi, do Basel. Não tivemos ninguém do Schalke 04 aí nesse experimento. Tá aí, rapaziada. Esse foi o Schalke simulando. E eu quero saber se vocês curtiram. Se você curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se você não curtiu, também deixa o like, compartilha o vídeo e me sigam nas redes sociais. Eu não entendi o que ele falou. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã temos mais experimento. Beijo do Gordo Verde. Até a próxima. Fui. Fui.